Dos doze deputados da Paraíba no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, apenas quatro até agora, às doze horas e cinquenta e dois minutos, votaram a PEC que já pode ser inclusive debatida e protocolada na Câmara Federal. Essa PEC que prevê o fim da escala seis por um, ou seja, seis dias de trabalho e um dia de folga, como é atualmente. Essa PEC atingiu a quantidade mínima de assinaturas para começar a transitar e tramitar na Câmara dos Deputados. Ao todo, quatro deputados da Paraíba assinam o projeto. E são eles, o deputado do Partido dos Trabalhadores Luiz Couto, Rui Carneiro, do Podemos, Damião Feliciano, do União Brasil e Gervásio Maia, do PSB. Essa proposta é de autoria da deputada federal, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Entre as cento e noventa e quatro assinaturas registradas no sistema interno da Câmara, de acordo com esse levantamento, esses são os quatro deputados federais da Paraíba que assinaram o texto. Vale lembrar que a proposta precisava do apoio de pelo menos cento e setenta e um dos quinhentos e treze deputados para começar a tramitar. A partir de agora, a PEC da deputada Érica Hilton pode ser protocolada e começará a ser discutida na CCJ da Câmara. Um relator deve ser designado para o texto e, sendo aprovado, deve ser apreciado por uma comissão especial. Só depois de todo esse processo é que a PEC pode ser pautada no plenário da Câmara dos Deputados. Então, dos doze deputados federais da Paraíba, apenas quatro, até o momento, votaram para que a PEC seja analisada na CCJ. Os deputados Luiz Couto, do PT, Rui Carneiro, do Podemos, Damião Feliciano, do União Brasil e Gervásio Maia, do PSB.